São faladas hoje do Brasil 188 línguas indígenas, existem aproximadamente 220 etnias, algumas das quais já perderam a língua, e nós temos uma população entre índios, aldeados e índios urbanos, de 550 mil aproximadamente, porque existem quase 200 mil índios, são 180, 200 mil índios, é o calco, índios urbanos. Só uma cidade como Manaus, por exemplo, Manaus é uma cidade com 1 milhão e 800 mil habitantes, dos quais 20 mil são índios. Então, essa diversidade foi bastante reduzida, mas ela continua ainda. Para levar em conta as características de cada grupo, é preciso que a sociedade abandone uma visão preconceituosa e limitada em relação aos índios. O professor Ribamar Bessa, coordenador do Proíndio, o Programa de Estudos dos Povos Indígenas da UERJ, considera ter havido transformações nesse sentido, com a promulgação da Constituição de 1988. A Constituição garante, então, que a condição de índio não é mais uma condição transitória, que a política do Estado Nacional Brasileiro seria para assegurar aos índios o direito de reproduzir suas culturas, suas línguas e de permanecer como os índios. E aí é que se cria, então, uma nova escola, que é a escola bilíngue, intercultural, específica e diferenciada. Hoje, existem 2.200 escolas indígenas no Brasil, com material didático preparado de acordo com as línguas e as culturas desses povos. O português entra como segunda língua. Há professores índios e não índios. Da matemática aos livros de histórias, o objetivo é integrar diferentes saberes. Se existe algo novo na educação nacional, esse algo novo está sendo dado pela escola indígena. Se você, e se o Ricardo Semler disse isso, que eu fiquei muito impressionado, se você criogenizasse alguém em 1820, congelasse, e se o cara ressuscitasse hoje dentro de um hospital, ele ia perguntar, onde é que eu estou? Aí ele dizia, não, está no hospital. Um hospital? É, porque mudou muito. Agora, se fosse dentro de uma escola, não precisaria explicar porque a escola não mudou nada. São quatro paredes, carteiras, um professor dando aula, etc. Em geral, é um espaço chato, não é agradável. Os índios, dessas 2.200 escolas, a maioria ainda não entrou nesse esquema de subsistema de educação bilíngue, intercultural. Mas aquelas escolas que entraram, é fantástico, elas estão fazendo uma experiência, porque eles estão usando a escola, estão ressignificando a escola. E ao usarem a escola que eles não conheciam, uma instituição que eles não conheciam, eles estão trazendo alguns pontos para reflexão sobre a escola nacional. Modernidade e tecnologia são palavras que sugerem ameaça para os povos indígenas. Essa associação de ideias deve ser mesmo tão imediata. O impacto é muito negativo. Todas essas comunidades que foram perdendo as suas tradições, hoje elas estão, eu acho que aí vem o interessante, elas vêm no esforço de reconquistar, reconstruir as suas tradições, inclusive com a ajuda de vários projetos. Então há uma ânsia das próprias comunidades, porque a partir do momento que ela perde as suas raízes, o seu referencial, porque as tradições estão ligadas aos ancestrais, há uma perda de identidade. Para alguns, o emprego de equipamentos mais modernos não implicaria necessariamente uma descaracterização total dessas culturas. Quando o brasileiro encontra um índio de roupa, de relógio, falando bem o português, a tendência dele é dizer, esse não é mais índio, ou não é um índio autêntico, porque, para ele, o índio autêntico seria o índio do papel. E o índio de carne e osso, para ele, seria falso. Quer dizer, isso é uma inversão terrível, porque ele está, na verdade, diante do índio verdadeiro, autêntico, digamos, que passou por um processo de transformação em contato com a sociedade nacional, com a sociedade brasileira. Então, nós temos, por exemplo, nós brasileiros, utilizamos um conjunto de itens culturais que nós tomamos emprestado de outras culturas. O computador não foi inventado por brasileiro, nós estamos usando. O telefone não foi inventado por brasileiro, nós estamos usando. E por aí vai. E nós achamos que podemos tomar emprestado de outras culturas aquilo que nos interessa e continuar sendo brasileiro. O que é ser índio? Para a população de outras etnias, as respostas muitas vezes vêm carregadas de preconceito. Ué, mas eu uso a roupa? Então, não é índio. Quer dizer, o índio, aquela imagem, a imagem de que o índio é isso aqui, ó. Entendeu? É o exótico que vai estar lá no Xingu, né, nu pintado. E ele não pode ser igual a gente. Os estereótipos foram construídos ao longo da história. O pior é que nem sempre se tem consciência disso. Esse preconceito nós não nos livramos até hoje. As pessoas associam ao índio a pessoa desorganizada, a pessoa que não tem capacidade, não tem educação, né. Se fala em programa de índio, é um programa sem estar estruturado, né, vamos dizer, bem conduzido. Os problemas da população indígena não ficam restritos a uma visão distorcida de sua imagem. Há questões bastante concretas. A morte de crianças por desnutrição em algumas regiões do país é um dos inúmeros males que atingem os primeiros habitantes do Brasil. As diferenças entre as taxas de mortalidade infantil da população não indígena e indígena são significativas. De praxe, né, os estudos que têm sido realizados mostram que esses, é, esses óbitos são muito mais, muito maiores, né, do que a população não indígena. Hoje, na população brasileira está em torno de 30 óbitos por mil nascidos vivos, 32, né, e a população indígena está 63 a média nacional. O número de mortes por desnutrição pode ser muito maior do que o registrado. A causa mortes, né, a causa básica, muitas vezes ela não é registrada de forma correta. Então, muitos óbitos, se você pega o sistema de saúde indígena, né, ou o SIASE, eles registram muitos casos de óbito em crianças, né, principalmente crianças, como o DIP, que é doenças infecciosas parasitárias, né. E, na verdade, se você for fazer toda uma investigação, você percebe que aquela criança, né, ela morreu de pneumonia, mas o que que gerou a pneumonia? Pode ter sido uma desnutrição, né. Algumas comunidades também já sofrem de doenças como a obesidade. Eu acho que um outro elemento extremamente substantivo que o nosso grupo de pesquisa e outros grupos do Brasil também estão investigando, diz respeito ao perfil das doenças, né, principalmente das doenças infecciosas e parasitárias, e também das doenças crônicas, não transmissíveis, como obesidade, diabetes, hipertensão, que estão começando a surgir de uma maneira cada vez mais expressiva no cenário epidemiológico dos povos indígenas. A professora Silvia Gugelmin, do Instituto de Nutrição da UERJ, constatou a ocorrência de obesidade nos chavantes da comunidade de Sangradouro, em pesquisa feita no final da década de 90. Para solucionar os problemas de saúde desses povos, ela defende a necessidade de se analisar cada grupo separadamente. A gente tem que propor algo que contemple essas duas, né, esses dois lados da mesma moeda, porque senão você acaba prejudicando um, né, ou até contribuindo para que um outro problema venha a acontecer. Então, programas, né, programas de alimentação, né, alimentação e nutrição, ele tem que ser pensado nessa diversidade. A gente não pode propor uma cesta de alimentos única e simplesmente de acordo com o nosso, né, os nossos hábitos alimentares, a nossa prática cotidiana. A gente tem que pensar nisso, né, dentro desse grupo específico que a gente está propondo uma ação. Os indígenas provam que são mesmo guerreiros e continuam superando grandes obstáculos. Tanto dados do IBGE, quanto diversas outras fontes de dados mostram de uma maneira muito clara que desde a década de 80 está havendo um processo de crescimento populacional extremamente substantivo, né, dos povos indígenas, revertendo uma situação no passado que era muito complicada, de decréscimo populacional e inclusive com a possibilidade de extinção biológica e cultural. O que a gente vê no período mais recente é realmente um crescimento dos povos indígenas que é algo extremamente significativo.